Alegria que vivemos Lembro daquela noite em Alua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Lembro do dia em que eu te conheci Dos momentos que tivemos Alegria que vivemos Era eu, você e o amor Lembro daquela noite em Alua Quando juntos caminhamos Na areia nos amamos O sol nasceu e a gente estava lá Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Como posso te esquecer Se eu te esquecer Se eu te esquecer Como posso te esquecer Se eu te amo Se eu te chamo Se eu quero tudo outra vez Fira, filho